Música Olá, muito boa tarde, sabadão, bem-vindos mais uma vez ao Bom Demais E hoje o programa está bem especial, preparado para animar e agitar o seu início de tarde de sábado Hoje no Bom Demais nós teremos festa, desfile de fantasias sensuais E também mais novidades sobre o Super Show de Reggae que vai acontecer dia 10 de outubro na AABB de Michael Rose Tudo isso especialmente para você que está ligadinho aqui na TV Antena 10 Para começar hoje o programa vamos de festa Porque eu invadi a festa de formatura do meu irmão querido, tá bom? Por lá muitos convidados especiais e a gente vai mostrar tudo isso para você agora E aí pessoal, tudo bom demais? Hoje é noite de festa e festa das boas Eu estou aqui na Chácara Marreiros, nesse lugar maravilhoso Onde está acontecendo a festa de formatura do meu irmão E eu vou entrar ali para conversar com essa galera E saber sobre toda a emoção de um momento especial como esse A realização de um sonho, uma nova etapa de vida E a gente vai invadir essa festa e vai ser agora, vambora? Música Deixa eu apresentar para vocês aí de casa uma pessoa muito querida na minha vida Que é meu avô, o avô João, que preparou hoje aqui essa festa também Junto com meus pais, com muito carinho para o neto, não foi? Foi Hoje o dia foi de muito trabalho? Ah, de muito trabalho Você não vai aguentar ficar hoje a noite toda aqui? Noite todinha, eu estou aqui presente Até de manhã? Até de manhã Como é que é, vambô João? Fala aí, vendo mais um neto se formando Todas as nossas festas de formatura aconteceram aqui nesse local Faz a formatura de um neto, estou muito alegre por tudo que está acontecendo Tá bom, dá um beijo Música Eu vou falar com essa moçada aqui Porque vocês já são amigos do Guilherme há muito tempo, né? Desde o tempo de colégio Eu quero saber como é que é, depois de tantos anos de amizade Estarem aqui compartilhando desse momento junto com ele Rapaz, eu falar do Guilherme, eu acho que eu sou meio suspeito de falar dele, né? Porque já é assim, já é mais de 10 anos de amizade que a gente tem E sempre a gente está assim unido, se reunindo E a gente deseja cada um para o outro, muito sucesso Então, não fala para a gente hoje como é que é estar aqui, confraternizando Você abriu a festa hoje Música Vim para Chichar, meu amigo Guilherme Pessoa, que a gente já tem 10 anos de amizade A gente se conheceu desde menino E a gente sempre vem seguindo amizade como o Cainan, o Pedro Bruno, o Abelho e o Renan A gente sempre esteve sempre juntos E só tenho a agradecer pelo fato de ser amigo dele É um grande amigo para mim É o nosso amigo Guilherme, que o Guilherme é muito amigo nosso, muito irmão mesmo É muito sensacional estar aqui, prestigiando o evento dele Olha, eu sei que essa data vai ser inesquecível para você E pode ter certeza para toda a nossa família Que Deus te abençoe, essa provação que você escolheu E que a exerça com toda a dignidade, ética e respeito ao próximo Eu sempre digo, às vezes, quando eu rezo em casa, eu sempre agradeço a Deus Por Ele estar sempre abençoando a nossa família Sempre, sempre abençoa a nossa família E principalmente pelas três grandes bênçãos que eu recebi na vida A primeira bênção Foi Deus ter me dado os pais que eu tive Senhor Carlos e Dona Maria Rodrigues Mãe, mãe, pai, pai, saudades eternas Você sabe quanto o seu avô lhe amava Quando ele brincava com você E pode ter certeza, meu filho Lá no céu, ele e a sua avó Estão todos, todos, todos felizes e orgulhosos por a sua conquista A segunda bênção que Deus me deu Foi no meu 17, 18 anos de idade Na cidade de Beneditinos Ter conhecido essa grande mulher que é a sua mãe, Virgem Patrícia E a terceira grande bênção Foi Deus Acompanhar Que a gente constituísse essa família que eu amo tanto Sueli, Sueli O que eu digo pra você, meu filho Viviane, Sueli Sueli Muito, muito, muito obrigado Do fundo do meu coração Por vocês fazerem parte da minha vida É isso aí Bom, vai sair do momento De emoção Então é hora de ir atrás do Forro Bando Pra saber sobre todo esse chororô que ele fez aqui, né Realmente a emoção é única Olha que do lado temos a banda de forró Tocando pra gente Deixa eu falar aqui um pouquinho Eu sei que o momento é de muita emoção Nesse momento Mas eu quero saber, mano Aqui é o Guilherme Aqui é o Bojimai Quero saber como é que é que fica a emoção Na conclusão Tua jornada como essa Ah, com certeza Muita emoção Uma luta árdua de cinco anos Que não foi fácil Pensei em desistir Mas enfim, cheguei E agora eu vou buscar um sucesso profissional E aí como é que é hoje Tá aqui curtindo Com a família Com os amigos Momento de confraternização Que chororô foi aquele ali, rapaz É porque infelizmente Meu vô não pode estar aqui Faleceu Fui criado pelo meu vô Amo muito ele Que Deus o tenha E hoje a emoção Que eu tenho o único lema Que eu digo é Hoje é farra, pique e foguete Eu não entendi nada O que ele disse A sua vida tá muito grande por aqui E aí, boda Você tá curtindo aqui a festa? Ai, é muito orgulho do meu irmão Que tá se formando Mais um amigo de profissão Se Deus quiser E uma conquista que é nossa Porque eu acompanhei E ele merece Aí aqui é minha outra irmã, gente Advogada, formada em direito também Aqui deu dois direitos Só eu que tá se errada Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor O que eu ainda quero ter É uma satisfação imensa Tá nessa festa Tá prestigiando um grande amigo Desde o ensino médio até hoje É uma satisfação contida Tá nessa festa glamourosa Numa data tão especial Pra essa família e para os amigos Queremos saber como é que é hoje Você tá aqui confraternizando Participando de um momento como esse Pra mim é um momento como esse É de muita alegria E de muita satisfação Tive a conquista de um jovem Que é noivo da minha sobrinha E me tem como tio E fui através desse relacionamento Eu fui, como eu posso dizer Contemplado com a amizade de toda a família Então ver essa conquista do Guilherme Essa formação Pra mim E você que é irmã dele Pra mim é uma satisfação muito grande Porque eu só vejo o crescimento desse casal Tudo lindo e maravilhoso O que me chamou mais atenção Foi a declaração do seu pai Tudo organizado Adorei Estou adorando, aliás Jói, deixa eu passar aqui nas mesas Aqui amigas da minha mãe Tudo bom, gente? Muito ótimo Amigas da academia Malhando pesado Festa linda Parabéns pelo Guilherme Pra vocês Pela conquista muito, muito bonita De o Guilherme E a malhação Continua pesada? Pesada De segunda a sexta Às vezes de segunda a sábado Tem que malhar Pra deixar o corpo em forma Tá? Me falou uma coisa Você lembra da sua época de formatura? Eu lembro Lembro Boas lembranças? Boas lembranças, sim Você teve uma festinha assim também? Lembra como é que foi? Uma festinha Inclusive sua irmã estava lá Era? E eu estava? Estava Você não lembra? Gente, eu nem lembro Já tem tempo, né? Tem um pouco Guilherme é uma pessoa maravilhosa Merece Estar se formando hoje Para direito Muito bom Tudo E Tixaga Você foi o padrinho, né? Entrou na igreja E tudo na missa Foi Achei muito bom Entrar com ele Eu gosto muito do meu sobrinho E quero tudo de bom pra ele Mano, quero dizer Que eu não curti nada da festa ainda Que eu não bebi Não comi nada Tô morta Eu acho um absurdo Você me colocar pra trabalhar Em plena sua festa de formatura Não, mas é isso mesmo, né? Claro Tem um troco, tem um troco Tem que fazer a média, né? Tem que fazer a média Então, estamos aqui longe da festa Para encerrar a matéria Logo deve ser pra encerrar Porque eu quero curtir também a festa Até porque já está um pouco tarde Então me conta Quando você pensa nos quatro anos de faculdade O que é que vem na cabeça? Ah, vem muita luta Muita força Muita força de vontade Muita seriedade O apoio da família Que foi indispensável Para que eu concluísse o curso E o amor Que todo mundo me cercou Para que eu pudesse fazer um curso bem feito E ser alguém na vida agora Tá certo Então me fala O que você vai seguir aí Formado em direito Quais são os planos? Ah, os planos agora É buscar uma especialização, né? Numa área E procurar Construir uma família Olha, tá vendo a cabeça De um jovem de 22 anos, né? É, mano? 21? 23 23 23 23 anos E aí curtiu a festa Deu muito trabalho Quero lhe dizer Que foram muitos dias De muita perreio em casa Quer saber se você gostou de tudo Poxa, eu gostei Eu amei a festa Todos meus amigos aqui Foi além das expectativas Sem palavras Sem palavras Sem palavras Você fica muito fofo na televisão Sabia? Ah, muito obrigado Não vejo Eu fiquei a irmã, viu? Não vejo Todo sucesso do mundo Te amo Pra gente, né? Também te amo Vamos fazer um coraçãozinho Para a gente ficar muito brega Será que fica brega o coração? Vamos ver, né? Tchau, gente A gente fica por aqui Curtir um pouquinho mais Tá bom? Beijo Bom, viu só, hein? Se você quer que o Bom Demais vá até a sua festa Faz o seguinte Liga pro número que tá aparecendo aí no seu vídeo Que a gente vai tá lá cobrindo Mostrando tudo com o maior prazer E no sábado seguinte Sua matéria vai tá sendo exibida aqui no Bom Demais Tá bom? Agora deixa eu falar do meu look pra vocês O look que eu tô usando hoje Que é lá da Skull Shopping Olha só Essa sainha de poá Modelo retrô Que tá super na moda Voltou com tudo E aí eu combinei com esse croppedzinho também Olha Gostou? Pois é Então olha Lá da Skull Shopping Aproveita pra seguir no Instagram Que as meninas estão sempre postando as novidades da loja Tá bom? Agora te falar de um super show Que vai acontecer na próxima sexta-feira Dia 2 Lá na Boate Follow 2 de outubro Nós temos um encontro marcado Pra ir curtir Uma das melhores bandas de forró Da atualidade Furacão do Forró É de volta Terezinha Vai ser casa cheia Já prepara pra ir curtir com a turma Com os amigos Na próxima sexta-feira Dia 2 de outubro Furacão do Forró Da Boate Follow E mais Participação especial De Júnior Bajer Eu vou pro rápido intervalo comercial Ao som da banda Furacão do Forró Que vai estar fazendo esse super show Aqui em Terezinha Na próxima sexta-feira E eu te encontro por lá Tá bom? Eu volto já Com mais novidades Aqui no Bons Demais Agora você tá Na sofrência Na carência E eu Eu não quero nem saber Você vai continuar Na sofrência Na carência E vai Passar tudo que eu passei Se era pra esquecer Esquece Se era pra eu beber Eu bebo Se era pra eu chorar Chorei, chorei Se era pra eu esquecer Esquece Se era pra eu beber Eu bebo Se era pra eu chorar Chorei, chorei